O deputado João Cotrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Afonso Oliveira, saúdo pela escolha de tema que o PSD hoje aqui traz para o seu ajudamento potestativo, porque a competitividade, pelos vistos, ainda precisa de ser bem explicada aos partidos da esquerda. Vimos aqui os verdes chamarem à competitividade a conversa, e a conversa da competitividade, como se fosse uma treta, uma coisa que não interessa nada, e achar que é possível aumentar, achar que é possível aumentar os salários só aumentar a competitividade, é o caminho para o enterro, Sr. Deputado, e, portanto, prova que este debate é efetivamente necessário. E o que dizer do Sr. Deputado Carlos Pereira? Sr. Deputado Carlos Pereira, nem lhe vou chamar a atenção, confundi o estudo que saiu hoje, que é de competitividade com produtividade, isso é um lápis que pode acontecer a qualquer um. Agora, escolher a escala de 6 anos, porque lhe dá jeito, e ignorar a escala de 20 ou 25 anos, lhe dá jeito, como uma economia estagnada, em que dá-se por satisfeito de estar a convergir, dá-se por satisfeito de estar a convergir com a União Europeia, quando foi ultrapassado por 5 países que há pouco mais de uma década estavam atrás de nós, acha que o sistema económico está ótimo e não interessa nada. É maravilhoso. É maravilhoso. Bem prega, frente mais. Mas, Sr. Deputado Afonso Oliveira, o esclarecimento que eu queria solicitar. Meus senhores, os S&Bs estão ótimos, mas a razão continua do lado de cá. Queria lhe perguntar, Sr. Deputado Afonso Oliveira, Afonso Oliveira mencionou muitos aspectos que afetam a competitividade. Do nosso ponto de vista, as coisas podem ser vistas uma coisa mais, foram mais simples. Uma sociedade competitiva depende de conseguir fazer a boa utilização das boas pessoas que deve ter e de capital suficiente que deve ter. E Portugal, de facto, tem a geração mais bem qualificada de sempre e tem um capital humano que não fica atrás de mais nenhum e por isso é que é o sistema que está imposto, que nos está a limitar e não o nosso capital humano. E, portanto, não basta qualificar pessoas, é preciso retê-las cá. E qualquer pessoa aqui, qualquer jovem que se doutor e que estude e que passar 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos tenha um salário líquido de 1.900 euros está a pagar a taxa máxima de IRS de 45% e tem que emigrar para continuar a se ingrar na vida. Não acha ou não acha, Sr. Deputado, que é uma questão de competitividade reduzir a progressividade do IRS para reter este talento? Enquanto o capital, completamente desaurido nas empresas nacionais, completamente desaurido, incapazes de atrair capital internacional, é ou não é verdade que também temos que tornar o nosso IRC muito mais competitivo e o esclarecimento é acompanhar a iniciativa liberal quando voltarmos a propor desagravamentos destes dois impostos. Muito obrigado.